Mais saborosa pizza, pizzaria.com Fala meus amigos, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todos vocês Dando aqui uma geral no parabrisa né, pra ficar legal aí pra viagem Agradecer aqui o nosso amigo frentista Cidade de Posto da Mata Estamos ali em busca de Teixeira de Freitas Rapaz, ele dá uma lavada geral, olha que bacana hein Lavou os vidros laterais, os vidros, o parabrisa traseiro e dianteiro É isso aí, trabalho eficiente, rápido e objetivo Obrigado amigo, valeu Rapaz, agilidade hein Opa Valeu, obrigado amigo Obrigado Esse posto aqui ele mudou de dono recentemente Tiraram até o nome do posto Com certeza Com certeza deve fazer aí as mudanças Posto Madri Então tá aqui ó, BR-418 Estado da Bahia É, tem hora que pra sair aqui é difícil Pensa num trechinho que tem movimento Esse aqui em Posto da Mata Tem que arrumar uma brechinha e vamos lá Tudo tranquilo agora Tirar esses papéis aqui pra não dar reflexo Nas imagens do vídeo Esses três quilômetros aqui eles são bem arborizados Na cidade de Posto da Mata Então quem passa por aqui já sabe como é que é o sistema As laterais da rodovia Logo ali na frente temos então a BR-101 Bairro Trevo Teixeira de Freitas Porto Seguro Aí, Wilson, como é que faz pra mim ir pra Porto Seguro? Saindo de, por exemplo, Ipatinga Muito simples, né? Sai de Ipatinga Governador Valadares Teófilo Antônio E pega essa rodovia aqui, ó Legal? Tá, mas e depois? Aí eu vou mostrar pra vocês lá, tá? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho estão chegando lá no Trevo E aí então Vocês vão tomar conhecimento De como chegar a Porto Seguro Tá vendo essas árvores aí, meus... Gente, olha, essas árvores Tem uns pés de manga aí também Mas a maioria delas Tem época do ano que isso aqui fica forrado de... Das frutas É o jamelão Quase tudo ia jamelão Já cortaram algumas Podaram outras Mas a maioria é o jamelão Então o pessoal que faz caminhadas aqui À tarde, à noite Ou de amanhã cedo Na parte da manhã Eles praticamente ficam pisando nas frutinhas Jamelão é aquela... Aquela frutinha roxa Tudo isso aqui é jamelão, ó Tá vendo esses pés mais verdes? É tudo jamelão E fica... Fica forrado de frutinhas aí na pista lateral Eu não lembro qual é a época do ano Eu sei que tem um mês aí que... O jamelão aí vai estar... Vai estar disponível, né? Pra quem quiser chupar, né? É comestível, tá? Deixa eu esperar o tratorista aqui É comestível Pode se comer Pode se pegar Né? Tá na estrada Não tem problema Pode colher Pode levar pra casa Mas a sua língua também vai ficar bem roxinha, viu? Bem roxinha Então estamos aqui, ó No trevo da BR-418 Com o BR-101 Aqui vai pra Vitória Gasolina 7,20 Etanol 5,59 Óleo diesel 6,45 Aqui vai pra Caravelas, ó A direita Então aqui vai pra Ponto Seguro também, ó Então se você quiser ir pra Ponto Seguro Basta pegar esse trecho Deixa eu aproveitar aqui, ó Que ele vai jogar a direita E já vou passar aqui Porque se ele pegar o trecho aqui Aí eu vou Aí ele tá vindo lá, tá vendo? Aí vai ter que esperar bastante, né? Porque O trator O trator não foi feito pra andar aqui, ó Pra rodar aqui, ó Pra rodar aqui ele tem que estar Em cima de uma plataforma Ah, mas o percurso é pequeno, né? O percurso é pequeno Sim, tranquilo O percurso pode ser pequeno Mas aí tem que ter um Um automóvel atrás Com o pisca-alerta ligado Pra informar Que ali na frente Tem um trator De baixo Baixa velocidade Circulando na rodovia Bom, pelo menos eu acho que é assim E eu acho que eu tô correto Se porventura Tiver alguma informação Diferente dessa Vocês podem colocar aí Nos comentários Daqui a Teixeira de Freitas É bem perto, né? São 40 quilômetros Rapidinho a gente chega lá A estrada aqui tá tudo ok Tranquila Movimento aí dos Automóveis e carretas Aqui é o quê? Um ônibus da Da Expresso Brasileiro Expresso Brasileiro Essa empresa de ônibus Que circula aqui praticamente em A maior parte do estado da Bahia É grande parte da Bahia A nossa empresa Ela usa muito a Aviação Águia Branca E a Rota A Rota é Me parece também que é da Expresso Brasileiro Parece que é um grupo só Se não me falha a memória E aí eu tenho perguntado Para os meus clientes Porque Essa mudança de transportes Ela foi muito recente agora Mais ou menos uns dois meses atrás Eu tenho perguntado Para a minha clientela Como é que está A satisfação deles Em A respeito aí Da entrega das mercadorias Todos eles Por unanimidade Tem falado para a minha Ailson Olha Perfeito o trabalho dessa empresa Perfeito É tanto que outro dia Eu estava lá na cidade Nanook E aí eu Conversei um pouquinho Com o motorista da empresa Falei para eles Olha Nós estamos trabalhando Com vocês agora Parabéns Pela 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 pontualidade Na entrega De nossas mercadorias E isso é muito bom Porque a clientela Fica satisfeita Na verdade Quem é comerciante Sabe Disso O comerciante Ele Ele Se a mercadoria Puder chegar ontem Para ele Seria melhor Comprou hoje Chegaria ontem Seria uma maravilha Mas você pergunta assim Mas Ailson Quanto tempo De faturamento Para entrega Ao cliente Bom Estando aqui Na região sul da Bahia Na cidade de Costa Mata Itabatã Teixeira de Freitas Prado É Itamaraju Itabela Porto Seguro Eu Nápoles Se O pedido Chegar lá na empresa Até as As 16 horas Ele é entregue Vai ser entregue No dia seguinte Até as 9 horas da manhã Ou seja O cliente Às vezes Pode até Ele pode até Trabalhar com O estoque da empresa Desde que O valor do pedido Possa dar o valor Que a empresa Exige para Frete Pago Aí você pergunta também Mas Ailson Quem é que paga O frete? Se o cliente Comprar Menos Do valor Estipulado Pelo nosso sistema A Nossa empresa Vai pagar o frete Mas ela vai Imputir o valor Do frete Na nota fiscal Então ali na Na distribuição Das duplicatas O Próprio cliente Vai pagar Aquele frete Mas é Muito difícil Acontecer isso Muito difícil Muito raro Porque o nosso Valor de frete Ele é um valor Baixo Em relação A Aos valores De mercadorias Hoje em dia Mas é É bom aumentar Não É bom aumentar Não Porque Nós temos aí Clientes menores Que compram Valores menores E muitas Vezes Esses clientes Eles Chegam Aproximado Ao valor Do frete Do pedido De frete SIF Para aquele Eu posso obter O frete pago Pela empresa Então Não é o ideal Aumentar Esse valor De pedido Para obter O valor De frete pago Porque temos Clientes Pequenos Temos clientes Médios E temos Clientes Grandes Então Um compensa O outro E a empresa Sabe disso A própria empresa Sabe disso Ela sabe Que não deve Ficar aumentando Porque senão Vai Vai perder Perdidos E a concorrência Está aí A concorrência Ela é feroz Ela não brinca Em serviço Ela provoca Uma reação Para que o outro Perca E qual é a empresa Que quer perder Ninguém quer perder Para nós Para eu Que vivo De vendas Circulando Para essas Essas várias Cidades Que eu trabalho O interessante É Vender Vender E vender É tanto Que Estou me aproximando Dos meus Trinta anos De empresa Aí você pode Perguntar Assim Mas aí Qual é a Experiência Que um Representante Obtém Em trinta Anos Trabalhando Vendendo Os mesmos Produtos Olha Na verdade Eu não Eu não vendo Os mesmos Produtos Em trinta Anos Nós temos Peças Que Tem trinta Anos Que eu estou Vendendo elas Tem trinta Anos Mas elas Vão mudando Porque os Carros Mudam Mudam Em poucos Anos Já está Mudando Os carros Aí De repente Aquela peça Que servia Lá no No F4000 Lá no passado Na época De 80 Ela hoje Não serve No caminhão Mercedes-Benz Não serve No caminhão Volkswagen Então as Coisas mudam Muito rápido Muito rápido Ok Então estamos Aí Nas Belezas Da BR-101 Aqui No Extremo Sul Da Bahia Estou vendo Aqui A direita Uma Enorme Plantação De Mamão O mamão Caiu muito Aqui na região Caiu bastante Por que Está vendo Essa plantação Aqui Esquerda O eucalipto O eucalipto Ele tomou Conta De praticamente Toda a região Do extremo Sul Da Bahia Vamos lá O vídeo Está muito longo 14 minutos Um abraço A todos Obrigado Pela sua presença E vamos que vamos A gente vai mostrando Mais coisas Interessantes Para vocês No dia a dia Um forte abraço A todos Um abraço Que a paz de Cristo Esteja com todos E até o próximo vídeo Pessoal Convido vocês A me acompanhar Lá no Instagram Também Arroba Underline Arroba Papo na estrada Underline Oficial Arroba Papo na estrada Underline Oficial Beleza gente Então tá bom Um abraço A todos E até o próximo vídeo Pessoal Fui